Oi galera, bom gente, sou aqui pra mais um vídeo no meu canal e gente, no vídeo de hoje eu vou fazer algo que não acontece no meu canal, como todos sabem, eu sempre falo que não acontece, mas a NU já aconteceu uma vez só na produção, só uma vez, que se chama trollagem. Só uma vez, só umas vezes, sabe, mas é isso aí, eu vou trollar a Manu, não, não é trollagem, trollagem na real, né, é mais um texto na preocupação da Manu, no caso eu vou fingir que eu caí da escada e quero ver o que ela vai fazer, como eu vou cair da escada, eu não sei como é que eu vou fazer isso, se eu vou sair rolando e vou me machucar, eu também não sei se eu vou me machucar de verdade, eu só quero saber se ela vai se preocupar, e eu espero que sim, porque eu não quero fingir que cair aquilo tudo lá, pra ela falar, tá, legal, tchau. Isso não pode acontecer, por favor, não quer, mas acho que, bom, esse é o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder vídeo nenhum, e é isso, bora! Bom gente, já posicionei a câmera aí, e agora eu fiz um barulho aqui, fingir que cair. aí ai, ai, amor, ai, amor! ai, amor, ai, amor, você sim! ai, amor agora eu fiz? agora eu fuiAF ai, como? eu fiz�se no Gil Nou, você caiu aqui a Simon pra e-pound? A gente saiu aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu escorreguei e saí roubar nessa escada. Se roubar na escada? Está tudo bem? Machucou? Machucou demais. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Calma, calma. Não, espera. Espera, espera. Aqui? Que dói. Está doendo? Espera, espera. Eu tenho que ver se está quebrado. Você quebrou o osso. Espera. Mexe a perna, mexe a perna. Solta, mexe. Eu consigo mexer. Não, não, não. Vai. Mexe a perna. Levanta ela um pouquinho. Pronto. Nossa. Estou doendo demais. É para não pegar a parede. É para não pegar a parede. Eu sei, porque deu no início. Não, não. É sério. Não, não. Nossa. Agora eu vou botar a reserva. Não é possível. Eu vou te avisar que eu vou te arrumar para sair. Eu vou te avisar que eu vou te arrumar para sair. Eu vou te arrumar para sair. Vem, Resende. A gente tem que sair. Eu não consigo sair. Quer café com gelo? Por favor, por favor. Ela acredita. Espera. Quer que eu coloque no porto ou na sacola? Pode ser no porto mesmo que na sacola fique queimando. Ai, que dor. Ai. Vai rápido. Congela, por favor. Está doendo demais. Ai. Nossa. Ai. Ai. Vai rápido. Está doendo muito. Ai. 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 Nossa, sério. Vai ajudar muito. Ai. Deixe que eu coloco. Como é que você veio daqui daí? Ah, escorreguei. Sei lá. Estou falando. Não, espera aí. Você está daqui. Você está aí já? Eu estou falando. Olha esse moço. Você cai nesse sentido. Não, eu sei. Eu estou falando. Então, eu tentei lavar aí. Então, segurei aqui. Você nem tava doendo tanto. Você vai sair doendo agora? Não, não. Nossa, calma. Quando você está doendo? Vai pincar a perna toda. Vai pincar uma perna toda. Vai pincar uma perna com gelo. Porque está doendo muito. Ah. Você torceu a perna? Não sei o que aconteceu. Eu sei que está doendo mais. Sei que eu caí e saí com a perna e tal. Agora eu comecei a doer mais. Vai agitar de boca. Se você tivesse torcendo a perna, eu tenho chorado. Mas melhor você ir lá. Sabe que acabei de lembrar de uma coisa que você está doendo muito? Ai, não, Jonathan. É, eu vou melhor agir a mal. Se não, melhor a gente vai ter que ir no hospital. Agora, opa. Vamos lá, meu amor vai ser... Não, vai vir pro hospital porque você não é sensato, irmão. Vai sim. Ai, ai, não sei. Pega o corpo. Vai rápido, tá abrindo demais, meu Deus. Ai, que triste. Agora eu tô dando mais. Nossa senhora. Ai, vai rápido, por favor. Pega o prato e tá abrindo com o meu pai. O que você está doendo? A perna é torna. Eu não sei o que é tudo. Ai, nossa, agora não sei o que é. Tá doendo com o joelho? Não, 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 não. E aqui atrás? Com a perna é torna. Para tudo o que é que parece esta maluca? Agora vai ficar com uma sopa? O que é que tem mais a gelar? O os? Deixa ele a chanta agora. Vai ser, vai ser... Vai ser, vai ser... . 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 A gente vai estragar, gente. Eu acho que a gente... Agora nunca levanta ele. Eu não consigo. Eu não consigo. Você consegue, consegue. Vai, gente. Não consigo. Não dá, é sério, não dá. Eu vou te levantar. Olha, eu vou te levantar um pouco. Você coloca o pé. Vamos tentar, Risa, gente. Vamos tentar. Ai, nossa. Não estou muito mais. Espera. Ai. Chega, chega, chega. Eu estou falando muito. Não vai de sério. Acho que isso foi um susto, gente. Se você tivesse torcido, você teria chorado. Porque ele dói demais quando você tosse. Ai, eu sei que dói. Mas... Calma, calma. Fala ali para a câmera. Se dói tanto assim, que é tosse. Ai. Ai, foi. Ai, foi. Ai, foi. Vocês gostaram de tirar? À toa. À toa. À toa. Eu gostei de tirar à toa. O tanto que você demorou para pegar esse gelo, eu já estava morto já. Esse gelo vale outros. Nossa. Ele saiu dentro de que água? Olha. Vou pegar aqui, né? E aí, Manu? O que você achou dessa linda água do trollar? Adorei. Tá vendo como... Tchau, gente. Foi esse vídeo. Tchau. Tô brava com vocês aí. Vai demorar para me explicar agora. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Me dá tchau. Minas pessoas. Minas. Eu tô com a perna machucada. Tchau. 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 Como você tá... Mas eu... No vídeo, você vai ver que eu saí rolando isso daí tudo, só para ficar bem melhor a atuação. Sim. Sim. A voz que você fez foi esse aqui, ó. Como vocês sabem? Ah, você é brinqueçoso demais, que você consegue me combinar. Oi, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder vídeo nenhum. Segue ela no Instagram e no YouTube dela. Me segue lá no Instagram. E é isso. Falou. Falou muito.